Vá! Olá! Sou Rodrigo Peixamo! Tá gravando essa porra? Acho que tá. Já reparou como o pessoal fica tão bonzinho nessa época do ano? Estranho... Easter Egg! Eu tenho que melhorar minhas limitações, tá foda. Voltando ao assunto. Flamenguista abraçando o vascaíno. Ladrão roubando e te desejando um Feliz Natal. Eu e meu irmão sem brigar. Muito estranho. Coisas difíceis de se ver fora dessa época do Natal. Pô, eu acho que dia 25 de dezembro é aniversário de alguém. Mas eu não me lembro bem. Acho que é mesmo... Tião, porra. Tião faz aniversário, porra. Mas tirando isso, acho que é só... Só falam de Papai Noel. De presente, né? Presente é o que mais falam. E o de peru. O pior é quando eu quero te obrigar a passar a ser com a família. Claro que tem gente que não tem família e tudo bem. Mas não vou entrar nessa questão. Tô falando quando você tem uma família que é chata pra cacete. É outra coisa. Mas o pior de tudo é aquele tiozão chato... Que fica perguntando da namorada. Porra, meu irmão. Eu tenho 24 anos, cara. E sempre solta aquela piadinha do peru. Puta que pariu. E o foda é que... O foda é que essa época do ano é meio que... É como se fosse uma fase. É você passar de ano, né? Você tem que passar de fase. Tem várias coisas que você tem que aguentar pra poder... Passar de level, né? De fase. Começa com aquela porra daquela música da Globo. Que a cada ano eles conseguem piorar essa merda. Caralho, não dá pra trocar essa porra dessa música. Esse ano é uma parede muito escrota. Fica se batendo. Se ligar à Vozwatch, lutar a Peca, Pantamato. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. E só os dias as alegrias cheiram os todos. É só querer. Verão de novo sonho e dizer a humildade. Mas se o ano fosse, se o final de ano fosse uma fase, teria o chefão. E pra você passar de fase, quem que você acha que seria o chefão? Pensa aí. Se você falou o especial de Roberto Carlos, você acertou. Que puta que pariu... Porra, fui falar de Roberto Carlos, a porra da câmera, até parou de gravar. Mas voltando, especial de Roberto Carlos, tá foda. O pior é que esse ano, a Anitta estava cantando. Eu não assisti essa porra não, nem perdi meu tempo, nem sei se foi bom, se foi ruim. Quer dizer, sei, claro que eu sei, foi horrível. Mas enfim, voltando... Mas voltando a mensagem que eu queria passar, era só pra vocês ficarem mais espertos com essa questão das datas. Dia das mães, dia dos pais, dia da criança, dia da... Pois foi, porque assim, claro que as mães merecem um dia delas. Elas merecem. Só que, ó, as pessoas esperam só o dia pra poder fazer algo de bom. Ou pra dar um presente. Enfim, o que eu queria falar é que você não precisa de um dia específico pra você dar presente. Ou tratar bem, ou conversar, ou... Foda-se. Você pode fazer isso durante o ano inteiro. E essa parada de data, eles só criaram pra você gastar dinheiro, entendeu? Cara, o Natal é aniversário de Jesus. Dia que ele nasceu. Só que você não... Só falam de Papai Noel de presente. Você pode usar os 365 dias do ano pra fazer o que você faz em só um dia, entendeu? Você pode distribuir isso daí. Enfim, era isso que eu queria passar. Queria agradecer mais uma vez aos meus amigos que estão me dando muita força pra gravar essa merda. E pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem, clicar em gostei, comentarem, e sugerir temas também pra poder gravar. Eu quero fazer o canal junto com a ajuda de todo mundo. Deem dicas, comentem, por favor, sejam juntos. Tô tentando fazer o melhor. Até comprei essa porra desse fundo verde, só que tem que aprender a mexer no programa. Mas enfim... Muito obrigado e até mais, galera. Valeu!